Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que um controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabros você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar de alguns deles. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. Hoje de manhã, os rumores se confirmaram, a Reikon Expert voltou na loja. Isso mesmo, como dá para ver na tela, a skin chamada Perita em Reconhecimento, mais conhecida como Reikon Expert, voltou oficialmente hoje na loja. Já que se trata de uma skin rara, obviamente, custa 1.200 V-Bucks. Eu já tinha falado que ela poderia voltar, né? Afinal, recentemente, ela recebeu um novo estilo aí dentro do jogo. E eu percebi uma reação muito diferente da comunidade em relação à volta dessa skin na loja. Por exemplo, no ano passado, no Halloween, quando a GoTrooper voltou no jogo, que era uma skin extremamente rara também, muitas pessoas gostaram que ela tinha voltado. Só que dessa vez, a reação realmente foi muito diferente. Boa parte da comunidade não gostou que a Reikon Expert voltou na loja, dizendo que agora a skin não tem mais graça, que a raridade dela acabou, né? E tudo mais. E sendo bem sincero com vocês, eu acho que a Epic Games poderia ter deixado a skin completar mil dias sem voltar na loja de itens. Porque se vocês não sabem, a Reikon Expert apareceu pela última vez na loja no dia 12 de novembro de 2017, há exatamente 928 dias atrás. E hoje, claro, ela finalmente voltou aí na loja do jogo. Então, tipo assim, apesar dela ter sido disparada a skin que mais ficou tempo sem voltar no jogo, ela não completou mil dias sem voltar na loja, tá ligado? Apenas 928. E vamos combinar, se ela ficou tanto tempo sem voltar na loja, eu acho que a Epic Games poderia ter esperado um pouco mais aí de dois meses. Assim, né? A skin ia completar mil dias sem voltar na loja. Mas, enfim, só um detalhe bem interessante, né? E uma parada importante dessa skin também é que ela voltou na aba em destaque da loja de itens. E hoje à noite, a aba em destaque, como sempre, vai ser atualizada às 9 horas da noite no horário de Brasília. Então, não se sabe se a skin vai ficar por mais tempo na loja, no caso, por mais alguns dias, ou se hoje à noite ela vai sumir da loja de novo, tá? Então, se você está muito afim de comprar a skin da Reikon Expert na conta, é bom você não perder essa oportunidade. Quem sabe hoje à noite, quando a loja for atualizada, ela vai sumir de novo e voltar somente daqui, sei lá, uns três anos, né? Então, se você quiser comprar qualquer item na loja, eu ia ficar muito feliz, de verdade. E se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção Apoio ao Criador da loja, com certeza você ia estar dando aquele apoio brabíssimo aqui para o canal. E agora que a skin da Reikon Expert voltou na loja, temos outra skin, né? Que assumiu o posto de skin mais rara da loja, que não volta por mais tempo. Que, no caso, é essa skin Época do Far Outman. Se vocês não sabem, ela apareceu pela última vez na loja, no dia 3 de setembro de 2018, a exatamente 633 dias atrás. Hoje, então, se tornando a skin mais rara da loja, né? Que não volta por mais tempo. Então, se você tem essa skin na conta agora, você já pode se exibir um pouquinho. Mas, é claro, assim como a Reikon Expert, ela pode voltar na loja a qualquer momento, né? Mas, no momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, é a skin mais rara do jogo, né? Que não volta por mais tempo no Fortnite Battle Royale. E só para encerrar aqui o assunto da loja de itens, eu quero falar sobre a tela de carregamento Invada Agência. Essa tela foi lançada ontem, e é uma tela de carregamento gratuita, que você só pode comprar como presente. E tem um pessoal me perguntando até quando que esse item vai ficar disponível na loja. E, realmente, eu não sei dizer, já que a Epic Games não falou nada sobre isso, tá? Mas, um detalhe importante é que essa tela de carregamento se encontra na aba de ofertas especiais da loja. Então, quem sabe, ela vai ficar disponível na loja até o final dessa temporada. Mas, por enquanto, nada confirmado. A Epic Games não falou quando que essa tela de carregamento vai sair da loja. Até quando você pode presentear o amigo seu, né? Com essa tela. Mas, enfim, se você ainda não conseguiu essa tela de carregamento, avise o amigo seu pra te dar de presente. Assim, todo mundo vai ficar feliz com esse item gratuito na conta. E, manos, olhem só. Agora, mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre banimento de contas. Na atualização de ontem, foi encontrado nos arquivos do jogo essa lista que mostra vários motivos pra sua conta ser banida. E alguns dos motivos você pode até mesmo, né, tomar um ban permanente. E essa lista aqui mostra, né, vários banimentos que você pode tomar tanto no modo competitivo como no modo padrão e também no modo salve o mundo. Por isso, eu acho importante falar sobre isso aqui no vídeo. Tipo assim, os principais motivos de banimento, né, todo mundo já conhece que é usar hack, né, todo mundo que usar hack vai ter a conta banida assim como todos os outros jogos, né, isso é contra as regras do jogo. Você fazer dupla no modo solo, tá ligado? Também é contra as regras. Fazer time, né, onde não deve fazer time, obviamente. Você ser tóxico, né, com seus colegas de equipe e tudo mais. Coisas padrões que todo mundo já conhece. Mas tem alguns motivos de banimentos bem importantes que talvez vocês não saibam. Como, por exemplo, compartilhamento de contas. Esse compartilhamento de contas não é somente você vender ou comprar alguma conta, né, que é contra as regras. Todo mundo já sabe disso, né, tanto é que o Tifu já teve a conta banida por esse motivo há um tempo atrás. Mas também você emprestar a conta pra alguém jogar algum campeonato, por exemplo. E isso já aconteceu diversas vezes, tá ligado? Alguma pessoa emprestar a conta pra um amigo seu, né, que joga melhor pra jogar, né, um campeonato, pra ir bem no campeonato e ganhar dinheiro. Ou até mesmo alguém pagar uma pessoa que joga melhor pra jogar na conta aí durante um campeonato também. E isso você tem que ter uma noção que também é motivo de banimento, quem sabe, até um banimento permanente aí na conta. Outro motivo que muitas pessoas não sabem é o motivo de você abusar de glitz do jogo. Tipo assim, quando tem algum bug no jogo, é claro, né, que não é culpa dos jogadores, é culpa da Epic Games, né, que colocou o bug e ainda não corrigiu, tá ligado? Só que se você abusar muitas vezes desse bug ou desse glitch, né, que tem no jogo, você pode sim ser banido também. Enfim, de qualquer forma, achei um assunto bem importante pra ser comentado aqui no vídeo, então se no futuro, né, a sua conta for banida por algum motivo, quem sabe, você violou algumas dessas regras aqui. E eu também separei nesse vídeo, mano, esse post que eu achei bem interessante postado lá no Reddit pelo usuário chamado Andrés2004. Ele colocou nessa imagem a opinião dele de quais skins ele acha que deveria ter sido a skin secreta de cada temporada. Olhem só, lá na quarta temporada, que foi a primeira temporada, né, quando lançou a skin secreta, ele colocou o visitante, que realmente já foi a skin secreta daquela época, na quinta temporada, e ele colocou a Dark Bomber. Aí você me pergunta, Vagaz, por que ele colocou a Dark Bomber na quinta temporada? Porque, tipo assim, se eu não me engano, a skin secreta dessa temporada foi o Algoz, que ficou um pouco de fora da história naquela época, tá ligado? Então ele colocou a Dark Bomber, já que ela tem esse tema do Cubo, né, e o Cubo tava no mapa naquela temporada, realmente faz um certo sentido. Na sexta temporada, ele colocou o Robomira, né, que realmente também foi a skin secreta. Na sétima temporada, a mesma coisa, ele colocou o Prisioneiro, que também foi a skin secreta daquela época. Na oitava temporada, ele colocou a singularidade, que na verdade, foi a skin secreta da nona temporada. Na oitava temporada, a skin secreta foi o Ruina, se eu não me engano, que também, né, teve, assim, uma certa relação com a história, só que não teve tanta relação assim, tá ligado? Realmente, se a singularidade fosse a skin secreta da oitava temporada, faria muito sentido, já que na nona temporada, ele colocou a skin secreta sendo o robô gigante, né? E, mano, isso será muito legal, tá ligado? Tipo, na oitava temporada, a skin secreta ser a construtora do robô, né, a singularidade, e também ela tem a ver com o evento final da oitava temporada, né, que foi o evento do cofre, e isso faria muito sentido, e na nona temporada, a skin secreta ser o robô gigante, que teve tudo a ver com o evento daquela época, da luta do robô versus o monstro, eu achei essa opinião, né, bem interessante. Na temporada X, ele colocou o cientista, que realmente, né, foi a skin secreta daquela época, e eu também acho que a Epic Games acertou em cheio, né, já que o cientista teve tudo a ver com a história, né, do jogo naquela época. Ele acha que a skin secreta deveria ter sido o agente do caos, e eu concordo demais com essa opinião dele, manos. Eu já comentei no canal que eu não sei por que a skin secreta da antiga temporada foi a Sorana, nada contra a Sorana, eu acho a skin muito bonita, mas ela não teve quase nada a ver com a história do jogo, tá ligado? Eu acho que todo mundo concorda, se o agente do caos fosse a skin secreta da antiga temporada, seria muito mais legal, e nessa temporada, ele acha que a skin secreta deveria ter sido a skin do Cyclo, que foi encontrada ontem nos arquivos do jogo, que é o Midas, né, ao vivo o final dessa temporada. Eu não sei se eu concordo tanto com essa opinião dele aqui, já que eu gostei bastante do Deadpool sendo a skin secreta dessa temporada. Claro que o Deadpool não teve 100% relação com a história do jogo, só que teve sim uma participação bem importante, por exemplo, ele era um agente, tá ligado? Tanto é que ele tinha o seu quarto, né, dentro do menu do jogo, teve desafios, recompensas gratuitas, ele mudou o iate do Miausco, mudou o design do ônibus de batalha, do drop aéreo, teve sim algumas paradas bem importantes em relação ao Deadpool nessa temporada, então eu acho que o Deadpool, né, foi bacana ter sido a skin secreta dessa temporada aí do jogo. Mas realmente a opinião dele eu achei bem interessante pra ser comentada aqui no vídeo, então deixe embaixo nos comentários se você concorda com ele ou não, ou se você acha, né, que outra skin secreta deveria ter sido lançada em uma antiga temporada, fica à vontade para deixar sua opinião embaixo também. E tipo assim, eu não sei se a Epic Games tem um certo padrão pra skin secreta, mas realmente é muito estranho, tá ligado? Porque tem algumas skins secretas que tem uma relação gigantesca com a história do jogo, né, como por exemplo, o Visitante, o Robomira, o Cientista, a Singularidade, e tem outras skins secretas que nem participam da história, como por exemplo, o Algos, ou até mesmo o Ruina, tá ligado? Uma participação bem pequena, eu não sei se eles têm um certo padrão, mas enfim, achei um assunto bem bacana pra ser comentado aqui hoje. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da volta da skin da Recon Expert na loja hoje, tá gerando bastante polêmica na comunidade, algumas pessoas gostaram que ela voltara, outras pessoas nem deram bola, e muitas pessoas não gostaram, tá ligado? Mas enfim, eu quero saber as opiniões de todos vocês, afinal, é uma skin, né, que é extremamente rara aí no Fortnite, e agora, né, por conta aí da volta dela na loja, outras skins tornaram a skin mais rara do jogo que não volta mais tempo aí na loja de itens. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo deixar aí embaixo nos comentários as opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!